Uma mulher foi vítima de sequestro relâmpago, nas últimas horas, em patrocínio paulista. E câmeras de monitoramento flagraram esse crime. Mas tem uma particularidade que a gente vai contar pra vocês, você tá acompanhando a gente desde o começo. Me dá o Rafael Pasquim aí, deixa eu já dividir a tela com ele aqui, que ele tem mais informações pra gente. O Pasquim, inclusive, foi através dessas câmeras que a polícia conseguiu chegar a ter esses bandidos, né? Mas tem uma particularidade que o Pasquim vai contar pra gente. Vamos lá, Pasquim. Exatamente, viu Pagliani, né? A gente vai mostrar aí a ação das câmeras de segurança, porque foi através dessas imagens do sistema de monitoramento de câmeras em patrocínio paulista, né? Que a polícia militar e que também o Departamento de Segurança de Trânsito conseguiram agir rápido na prisão desses criminosos. Agora, essa particularidade, Pagliani, que você disse, foi a seguinte. Essa mulher, a vítima, ela tem 51 anos, ela trabalha num posto de saúde em patrocínio paulista. E o que que tava acontecendo? Ela aproveitou o horário de almoço dela, né? Tem essa pausa aí pra almoçar, pra descansar. Ela foi pro carro dela, que tava ali estacionado na rua, do lado de fora do posto de saúde. Ela deitou no carro, deitou ali no banco do passageiro, na parte da frente. Abriu os vidros, porque tava muito calor, e tava ali descansando quando esses criminosos apareceram. Primeiro, eles chegaram aí com um galão, né, de gasolina, né, pra transportar combustível. E aí foram naquela conversa, né, Pagliani? Ah, a senhora não consegue levar a gente até o posto de combustível pra comprar ali gasolina pro carro? Só que aí ela já percebeu algo estranho, e aí foi nesse momento, então, que eles entraram no carro dela. Um já entrou ali, já assumiu o volante do motorista, e o outro deu a volta, né, e entrou pelo banco, né, pela porta do banco de trás do passageiro. Essa mulher, então, Pagliani, eles fugiram com o carro. Essa mulher foi levada pra uma área rural, pra zona rural ali de patrocínio paulista. Ela foi abandonada numa estrada de terra. Aí ela pediu ajuda pra um sitiante. O senhor tava passando ali de trator, ela contou o que aconteceu. E aí foi nesse momento que esse sitiante já logo acionou a polícia, e a polícia já começou essa perseguição pra tentar encontrar esses homens. E aí foi muito rápido. O carro, né, dessa funcionária do posto de saúde, já foi encontrado na cidade mesmo, em patrocínio paulista, num bairro de patrocínio paulista. E aí a polícia, logo em seguida, localizou um outro veículo. Porque a gente consegue ver aí também, num outro momento da imagem, que tem um veículo prata, né, e nesse veículo dá pra ver um dos criminosos com um galão de combustível. Então, provavelmente, eles devem ter passado antes ali, viram que essa mulher tava descansando no carro, e aí logo já planejaram fazer o que eles fizeram. Então a polícia, além do carro da funcionária do posto, também conseguiu apreender esse outro veículo. E conseguiu prender os dois homens e também uma mulher, né. Os três foram presos, estão à disposição da justiça, e essas imagens aí foram decisivas, né, Pagliani. E essa ação rápida, tanto da polícia quanto do pessoal do departamento de trânsito, de segurança de trânsito lá de patrocínio paulista, pra prisão desses dois criminosos e essa mulher, que seria a comparsa aí dos dois. Obrigado, Pasquim. Fico alerta, né, não é pra dormir dentro do carro, ainda mais com vidro aberto, seja qual for o lugar. Não dá mais pra confiar, né. Obrigado, Pasquim, e parabéns pela polícia aí por ter agido rápido também.